Proceder, remontar aos tempos de FHC Esse ano eu quero usar, e o que é que a gente faz? Fora a presidão, o Brasil muda mais Eu construo um projeto Projeto nacional e popular Continua e pula, vou crescendo E agora não posso mais parar O Brasil que a gente quer, não pode retroceder Remontar aos tempos de FHC Esse ano eu quero usar, o que é que a gente faz? Fora a presidão, o Brasil muda mais Eu construo um projeto